E aí, pessoal, turma com vocês, aqui é o Fala Coelho, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e eu tô aqui junto com o Gui. Hum, funcionou, véi? Aê! Que falta do que fazer, mano. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, peraí, peraí. Peraí, ai, aê! Peraí! Ah, não, não. É o seguinte, Gui, hoje estamos aqui para sobreviver no Minecraft com Lucky Blocks caindo do céu. Mas vai cair na sua cabeça e fazer assim, ó. Nós queríamos cair isso, mas é a sua cabeça. Vem mitar a minha piada, não, deixa eu fazer aqui, ó. Terminei a minha piada ainda. Aí vai cair na sua cabeça e fazer, puf, e levar você para o vorte. Agora você pode fazer assim. Ai, mano. Aqui, ó. Um mato para outro mato. Você vai ficar piada, uma flor para outra flor. Eu já tô desistindo, já, confesso. Deixa, deixa, vamos lá, vai. O que você tá fazendo, Tana? Hã? Tá escrevendo uma mensagem para mim? Manda aí. Aham, tô escrevendo uma mensagem para você dizendo que eu te odeio. Ó lá! Nossa, olha quanto ela aqui está caindo. Achei que caiu uma só. Nossa, é essa mancha. Pelo menos tá caindo perto da gente, né? É, não, não. Não tá fugindo? Não, não querendo falar nada. Ah, a Caipa e Dandinho, ó. Ah, que bonita. Oi. Ok. Tá bonito. Mas aí fica bom. Aqui. Ah. Olha que bloco, ela tem as coisas lá. Ah, essas coisas você tava falando? É isso aí, velho, que eu tava perguntando agora. Ah, atendi. Tem. Uhum. Ela te respondeu? Cadê tu? Tô aqui. Ah, oi, cão. Oi. Consegui legal. Vamos, Tendi, velho. Falta mais. Ah, tá. Falta tudo. Nós temos que zerar o Minecraft, que é o objetivo do vídeo. Ah, bora. Zerar o Minecraft. Ferrou, ferrou, ferrou. Zerar o Minecraft desse jeito. Parabéns, Gui. Parabéns. Socorro, socorro. Tem um monte de peixe descoizando eu, velho. Um monte de peixe descoizando eu. Eu entendi. Nossa, incrível. Nossa, ela é muita amiga minha, né? Nossa, gente. Admiro sua amizade. Olha, eu tô te ajudando daqui, hein. Ah, forças. Nossa, gente. Eu não sei nem onde ele tá. Cadê você? Tô por aí. Eu sou de... Eu sou da floresta. Sim, você é um bicho do mato. Mas, assim, eu queria saber onde você tá. Tô por aí. Ai. Oi. Olá, tudo bem? Ai. Deixa eu te... Eu te protejo. Botei de bunda ali. Botei de novo, quase aqui. O quê? Creeper. Creeper. Gerei Minecraft. E aí? E aí? E aí? Ah. Consegui um ovo. Muito bom. É, não ia zerar. Não, né? Tchau. Ali, ó. Vai falar do seu filho. Seu filho. Ah, não. Ah, não. Olha aqui. Mas não é possível. Eu quebrei o block. O item caiu de dire... Não. Não falou. Ô, Gui. Hoje eu estou aqui pra... Assim, você vai fazer coisas por livre e espontânea vontade, né? Eu tô precisando de duas madeiras. Quatro madeiras. Claro. Claro, minha patroa. Então, vai lá. Claro, minha patroa. Vai já. Quatro, tá. Mas se quiser pegar mais, tudo bem também. Ah, não. Tem até seis aqui, porque eu tô com boa vontade aqui hoje. Ah, que bom. Me dá agora. Não que eu quero morrer. Olha, eu também tinha que matar aquele bicho que entrou ali naquela caverna, porque vai que a gente queira ir pra lá, né? Ah, mas aí... Não dê de mim, não. Ah, eu tô lento. Eu tô não conseguindo... Eu morrer. Ai, 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 ai. Socorro. Eu tô me pegando. Tá bom, Gui. Tá bom, tá bom, tá bom. Vem, vem, vem. Foge dele, foge. Eu comi o coração, que só... Ah, não. Ah, Gui, eu te adeio. Mano, você é insuportável, eu não tô enxergando nada. Eu acho que era boa. Ó, casilou. Ah, achou que era boa, chegou em mim. É... Tá com a garganta ruim, Gui. Ah, a garganta tava ruim? É, no meu caso também. Aí, ó, flores pra... Um cão. Mano, você é incrível, você é muito fofo. Ah, desligado. O bloco de Dinamonde. Ah, mas não é possível. Não é possível. O quê? Ô, Gui. Que perda, gente. Parece que a coelha precisa da ajuda de alguém pra sair de dentro. Ah, meu Deus do céu. Quebrai em cima pra ter mais trabalho. Ô, Gui. Ô, Gui. Me ajuda. Ah, você morre, né? Ferrou. Eu preciso do balde. É, pois é. Obrigada pela ajuda, viu? Você... Eu esqueci desse detalhe. Eu queria usar o meu saco. Você é incrível, uma ótima pessoa, melhor time. Nossa, que roupa estilosa, hein? Bem... Ela protege bastante. Eu prefiro a minha de Natal. Eu sou de Natal. Mano, olha o mundo. Só tem Lucky Block. Que lindo. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, que perfeito. Descambulho de vencer. Socorro! Cadê? Aqui, ó. Do seu lado. Eu morrei, socorro. Oi, Gui. Quero ter uma. Estarcar você também. Eu vou usar a madeira que você pegou. Tranquilo, né? Porque, assim, acontece. Oi, bom dia. Renasce aqui. É coisa boa. Nossa, é TNT. Ah, eu acertei! É vindo de você. A gente não pode esperar nada de bom. Alguém que tá com o feitiço aí, ó. Bruxa. Mano, tá falando... Tem uma de gatinho, velho. Sua filha. Pai de gatinho, meus gatos. Cadê você? Vai cagar. Vai cagar tudo pra mim. Mano, eu tava falando que não tem efeito nenhum. Deixa eu fazer o teste. Não tem. É verdade. Você não mentiu. Ai. Tô triste. Pra que serve isso? Ai, tava caindo a rosa aí. Vai ser ruim. Poção de sorte. Vem, vem, vem. Eu vou te ajudar, vai. Como é que faz? Ah, ó. Isso é insuportável. É de sorte! É porque tava verde, velho. Não tô acostumado. Ixi. Não tô acostumado com isso. Eu percebi. Nossa, essa minha sorte tá incrível, né? Ó, então... Vou destacar que é uma torta de abóbora. É, mano. Eu te odeio. Se eu tivesse um balde d'água... Se eu tivesse um balde d'água... Se eu tivesse, eu poderia te ajudar. Jura? Tem um monte de vavalo, velho. Vavalo morto. Ah, é um monte de peixe. Você gosta de peixe? Olha, tem a poção dos heróis, hein? Dos heróis. Nossa, Gui. Parece que tem um monte de zumbi atrás de você. Nossa, Gui, quantos zumbis. Olha aqui. Tem bastante mesmo. Tem zumbisinho também atrás de você. Eu não tô com a vossa que eu te pedi nada. Eu vou quebrar aqui. Oi, Tuina. Voltei. Passou tristeza. Meu pai amado. Deixa eu ajudar a minha... Tua doida! Você que matou, gente. Você sabe, né? Por quê? Porque você explodiu. Só a espada tá com uma TNT. Eu não sabia. Oi. Oi, Gui. Cadê ela aqui, bro? Oi, porco. Por que você não saiu de lá só pra saber mesmo? É porque eu morri com uma TNT de uma pessoa aí. Muita amiga minha. Assim ela foi lá. Quem? Começa com você e termina a coelha. Ah, entendi. Ah, outro ovo. Não conheço, não. Quando eu conhecer daí eu falo pra ela que não pode fazer. Aqui eu duvido ter um dragão. Tem um dragão já, participando do vídeo. Quem? Você. Quem? Ai, mano. Quem? Eu não suporto mais. Eu não suporto. Quem? Me responde. Vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu fazer um teste. Ah, você já tá aqui. Não veio, não. Não veio, não. Não. Ô, Gui. Nada de ex. É sério. Nada de ex. É coisa boa. Não, 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 não. É coisa boa. Não, 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 não. Eu sabia. É boa. É XP. Ah, é bom mesmo. Ah, é boa. É não. Vem cá. Socorro. Eu tô enxergando nada. Eu tô peidando quando eu pulo. Olha. Como assim eu tô peidando quando eu pulo? Faz um negócio aí. Tic, tic. Ai, passou. Olha que pena. Cadê tu? Oi, cão. Olá, tudo bom? Olha, agora você encarnou sua natureza? É, sou um coelho. Agora virou um coelho. Vem dos cão. Vem cá pra você ver um amigo meu. Vem cá. Aham, não quero ver seu amigo. Seu amigo deixa pra você mesmo. Não gostei muito dele, não. Não achei muito atraente. Oi? O que tem aqui? Ah, tem na lição. Uou! Olha o dor do drama. Olha, tem outro. É pior que eu não... Tô. O que? Desculpa. Mano, olha isso. Olha quanto lucky, lucky. Belá, não consigo fazer nada. Jura? É porque eu preciso de lápis lazuli pra cantar. Será que eu preciso de lazuli? Não. Ô, coelha, perfeito. Você tá à toa aí. Podia fazer um castelo pra mim. Com certeza. Vou construir o maior castelo do Minecraft pra você. Ai, nossa. Gente, eu tava falando que eu mando com a coelha. Não, mas ela é muito minha amiga. Aham. Olha só. Ai, nossa. Eu tô muito feliz agora. O que você tá fazendo? Oi. Ah, explodiu. Descontei, véi! Você é muito falso! Pegou tudo em mim. Ai, ai, para, 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 para. Tá com o ícora, socorro. É bom, né? É bom, né? E aí? E aí? Olha, uma cabeça de... E aí, agora? Olha, eu virei um creeper. Ô, lag! Virei um creeper! Ficou bonito ou doida? O que tu fez? Eu coloquei uma cabeça de creeper.